A Associação de Oficiais das Forças Armadas diz que 18% dos militares têm o ordenado penhorado e garantem que falta dinheiro nos quartéis para manutenção e até combustível. Nos três ramos das Forças Armadas serão já 18% os militares que não conseguem pagar os compromissos mensais. Temos uma porcentagem inovadíssima de militares com remunerações penhoradas, oficiais. Que porcentagem? Uma porcentagem que ronda aos 18%. E penhoradas porquê? Penhoradas exatamente porque sofreram drásticas reduções nas suas remunerações e os compromissos que num contexto e uma realidade que era a sua deixou, foi afetado e naturalmente teve consequências e as consequências foram a insatisfação e a incapacidade para a satisfação dos compromissos. Pereira Cracel, presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, alerta para a exaustão dos militares, exaustão familiar e profissional. Há militares que hoje não saem dos quartéis ou saem com uma privacidade que está condicionada aos gastos que têm que fazer. É o que se passa nas Forças Armadas. Uma parte da frota da Marinha hoje está encostada. O que é que está encostado? As corvetas, os meios navais que são indispensáveis, fundamentais para a garantia da soberania. À frota encostada juntam-se também os dois submarinos. Os tridentes estão operacionais, diz o coronel, mas falta o combustível para os pôr a circular. As três associações socioprofissionais do setor juntam-se esta tarde em Lisboa para encontrar formas de luta dentro da lei. Demonstrar e fazer ver a quem de direito, que contrariamente àquilo que se vai dizendo, os militares não estão tranquilos, não estão serenos. É que nós militares somos cidadãos como qualquer outro cidadão. Temos alma, temos compromissos, desesperamos, etc. E por conseguinte também reagimos. Falta definir de que forma vão os militares reagir. O ministro da Defesa Nacional diz que a contestação entre os militares não está a crescer e que o clima é sereno. Aguiar Branco acredita que os militares vão defender os valores da pátria. Mas estou preocupado, em particular, com os militares. Eu vejo quando sou confrontado diariamente com pessoas, com anónimos que vêm a ter comigo, na rua e que me dizem, é, pô, aos funcionários isto agora é necessário fazer outro 25 de abril, mas agora são em cravos. É sempre essa a perspectiva. E, de facto, está aí latente a ideia de que é necessária uma nova revolução. Há essa tendência para pensar em que é necessário mudar isto tudo de novo, mas ninguém pensa, ou são poucos aqueles que pensam, que essa evolução para uma nova revolução possa ser pacífica. E esse é o grande temor que existe. Agora estão exercebados os óbvios que foram acumulando, porque quando se abre dá uma esperança enorme para um povo. O povo acredita que vamos a caminho de algo que eles não tinham nunca conhecido, mas que vai ser melhor com certeza. Quando há aqui esta regressão, agora para níveis insustentáveis, de pobreza, de regresso para as situações interiores, eu tenho acompanhado com bastante emoção e um crescente de ansiedade muito grande para ver onde é que vai desaguar esta enorme torrente de descontentamento que derá sobre o país. Finalmente o nosso povo submisso de grandes costumos está a acordar para uma realidade que é pungente, de facto. Porque se está a tornar a vaciladora num país que abriu com uma esperança enorme com o 25 de abril, esperança no futuro melhor, em melhores condições de vida pelo povo, e que agora se vê, ao fim de menos de 40 anos, após o 25 de abril, se vê num estado em que, em 20 anos, a pobreza aumentou 80% no país, em que a classe média se formou, está a regredir e a passar outra vez a níveis de pobreza que, de facto, eram impensáveis até aqui há poucos anos. E o que eu disse, e repito, é que é dever patriótico das Forças Armadas, quando a Constituição da República, de que elas são guardiãs, Forças Armadas, está a ser ultrapassada, está a ser violada sistematicamente por quem governa, as Forças Armadas, a manifestação que devem ter é organizar, preparar uma ação militar e derrubar o governo. É, pá, mas as consequências disso, internacionalmente, não é interesse, vamos ver depois. Agora, este governo não serve aos interesses do povo, viola a Constituição de que as Forças Armadas são guardiãs. Se eu tivesse menos de 30 anos, eu dizia-lhe o que fazia? Eu disse-lhe em novembro do ano passado, eu disse-lhe que com 800 homens, eu fazia aí uma operação militar e mudava o regime completamente. Porque isto, mais do que mudar pessoas, interessa em mudar o regime. Manifestação para demonstrar que estão revoltados com as medidas de austeridade que atingem as Forças Armadas. As associações de oficiais insurgentes consideram que os limites estão a ser ultrapassados e que a situação é uma afronta aos militares.